Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é uma outra parte de um vídeo que vocês curtiram muito aqui no canal Que é Pequeno vs Gigante por 24 horas Exatamente galera Nós vamos passar o dia inteiro comendo coisas pequenas vs coisas gigantes Então por exemplo, vamos sortear eu e a Natália na hora do café da manhã Por exemplo, que é agora inclusive 8h45 da manhã A gente acabou de acordar praticamente A gente acorda tarde meu bem Agora no café da manhã, eu e a Natália vamos sortear Quem vai ficar com alimento gigante e quem vai ficar com alimento pequeno Então por exemplo, pode ser bom e pode ser ruim Se vier uma pimenta e eu tirar grande, eu vou ficar com uma pimenta gigante E você vai ficar com uma pimentinha pequena É verdade A cada rodada a gente vai sortear quem vai ficar com pequena e quem vai ficar com grande É o seguinte galera, antes de começar esse vídeo já deixa bastante like embaixo Se você gosta desse vídeo pequeno vs gigante por 24 horas É só deixar o like que eu vou saber se vocês vão querer que eu traga mais, tá bom? E se você não quiser perder nenhum vídeo desse que eu posto pra vocês, é só se inscrever no canal Tem vídeo todos os dias, sem exceção aqui pra vocês É só se inscrever que você vai ficar por dentro de tudo, fechou? Se você perdeu algum vídeo que saiu aí no canal, é só entrar aí embaixo Entra aí que você vai ver todos os pequenos vs gigantes que eu postei Todos os vídeos que eu posto legais É só entrar aí que você vai curtir bastante, fechou? Bora começar então? Bora que eu tô com bastante fome inclusive Ó, a gente tá aqui de manhã e tá na hora do café da manhã E pro café da manhã a produção provavelmente preparou alguma coisa pra gente O que que é a produção? Vamos fazer um sorteio primeiro pra ver quem vai ser o pequeno e o gigante? Vamos sortear, vamos sortear, a verdade tem que sortear, eu esqueci desse detalhe Vai lá meu bem Ai meu Deus Sortei Ai meu Deus, ela pegou Ela tirou o... Pequeno Uai, mas você tá fazendo uma voz triste, você nem sabe se é coisa boa Eu ia falar isso agora, eu não sei se é coisa boa ou se é coisa ruim Mas assim, se for coisa boa eu vou ficar triste Eu vou ficar com a luz gigante Vamos ver o que a produção preparou pra gente Então, pro café da manhã de vocês eu trouxe uma coisa que é até saudável, olha só Eu trouxe açaí Açaí? Ah, realmente açaí de manhã tem gente, tem muita gente, muito atleta que toma açaí de manhã até mesmo pra correr e tudo mais pra fazer Caraca, como tem aqui de açaí? Um litro Um litro de açaí? O da Nath tem 90 grãos Não, não vou te dar um pouquinho não, o seu é o pequeno e o meu é o grandão Então tá na hora de comer aqui já Gente, então eu vou comer o meu, né? Vamos tomar a nossa açaí aqui, o dela já tá praticamente acabando Já acabei, meu Vai demorar um pouquinho, eu tô achando que eu vou até guardar um pouquinho pra mais tarde Não 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 comer tudo? Uai, é tudo no café da manhã, mais tarde tem outros É, meu filho Pelo menos eu vou conseguir segurar bastante até o almoço Eu tô bem cheio, mas esse açaí tá uma delícia Eu sei Quer me dar um pouquinho? Vamos dar Acabei Demorou Demorou, mas acabei Tomamos o café da manhã, né? Vamos agora sair, curtir um pouquinho Na hora do almoço a gente volta, senta aqui E vamos ver o que a produção vai preparar pra gente almoçar Ai Chegou a hora Tô com fome Eu ainda não tô com tanta fome não, sabe? Mas eu tô pronto pro que vier Vamos sortear então? Quem vai ficar com o pequeno, quem vai ficar com o gigante? Vamos Então vamos Ah, a mãozinha da produção é ótima, né? Já traz tudo pra gente Vamos lá, deixa eu mexer isso aqui Vai Coloca a mão, puxa Ai, meu Deus Você saiu com o... Pequeno Pequeno de novo Eu tirei agora o gigante de novo Pensa, se no café da manhã veio uma coisa boa, gigante Agora a produção não ia colocar uma coisa boa, gigante de novo E aí você se ferrou Produção, o que que você preparou pra gente de almoço no dia de hoje? Eu vou continuar sendo gente boa Coxinha Como assim? Coxinha de frango? Aham Não, mas isso aqui não é uma coxinha não Só, pra vocês não ficarem com sede O que? Tem um pouquinho de refri Meu Deus Caraca Não, 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 não Olha o tamanho desse copo Olha minha mão Olha minha mão Olha a diferença Olha a diferença do copo da Natália pro meu copo Olha isso Olha a diferença, galera Eu não vou nem falar que a produção não é Você tá triste, meu bem? Eu tô triste Olha o tamanho dessa cosquinha, velho Eu vou tentar tomar o refri É o balde de 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 refri Que eu comia a minha com 5 segundos O desafio era coxinha, né? Isso aqui era só pra gente ajudar a descer, certo? Tá aguentando mais não? Tô aguentando tudo não Então dessa vez eu vou deixar passar, hein, Breno? É, porque querendo ou não o desafio era coxinha, né? Tem uma sobremesa que eu tô com fome Sobremesa, amor? É Não é restaurante, não Pode ter sim sobremesa Eu tenho uma opção É lógico que tem Vocês acham que eu vou deixar vocês sem um docinho depois do almoço? Tem sobremesa? Eu tô aguentando nem tomar o refrigerante Então torce pra tirar o pequeno É, tomara que ele tire o grande agora Ainda estamos no almoço, né? Mas vamos sortear de novo pra ver como vai ser a sua sobremesa Vamos lá, ó Amor, vai lá Sorteia Ai, meu Deus Saiu com o que? Gigante! Gente, eu não tô nem acreditando Como é sobremesa, provavelmente é uma coisa boa É Ah, acredito em ter tirado gigante Deixa eu tirar o rio Vamos lá Nem precisava ter balançado, né? Eu tirei... Ai, meu Deus Eu tirei o pequeno E aí, produção? Traz pra gente, então, nossa sobremesa Então, de sobremesa a gente tem um brigadeirinho Brigadeiro? Caraca, o seu é muito gigantesco É o maior brigadeiro que eu já vi na minha vida inteira Caraca, o meu, olha isso É um brigadeiro normal de festa Será que o seu, ele é todo cheio dentro também? Ou ele é oco? Lógico que ele é cheio Caraca, deixa eu comer o beijão uma vez Que pelo menos depois daquele tanto de coxinha que eu comi Deixa eu pelo menos dar uma... Eu amo brigadeiro Galera, esse é real Olha aqui, tá dando prazer Então, o maior brigadeiro do mundo Deixa eu pegar o seu pedaço Tá cedo! Não deixou eu comer nada do seu... Hum! Meu Deus Agora, eu nunca mais vou comer nada com você Ele é maciço de chocolate Caraca! Você tava com vontade mesmo, hein? Tá muito gostoso Conchão, você arrasou, quer? Não, eu nem quero não Vou deixar você comer porque pelo menos você tá com muita vontade Nossa, você não acabou esse negócio Tá agora, velho Tá, não, não Você nem... Tive Acabou? Acabou a sobremesa do almoço? Por enquanto sim Aguardo vocês no café da tarde Ah, eu achei que você ia na janta direto Mas eu esqueci que ainda tem café da tarde Tá, tudo bem Vamos lá, então Agora a gente espera o café da tarde Ai... Chegamos na hora É Do café da tarde Vou mostrar pra vocês 4h57 Vai dar 5h da tarde agora É o horário normalmente que a gente come Toma o café da tarde Aqui em casa Vamos sortear primeiro? Vai lá, mexe pra mim Ai, meu Deus Ai Pode ir? Pode ir Tá Aí Pequeno, galera Tô tranquilo de ter certo como pequeno Porque eu já comi muita coisa de sal Grande nesse vídeo Então, amor Vou mexer aqui por você agora E vai lá É, eu vou pegar Você sabe que a gente não precisa mexer, né? É, porque já acabou É um gigante Vamos lá? O que tem pra nós, hein, produção? Vocês têm alguns ovinhos? Que? Mentira Isso é um ovo de Páscoa? É Mas a Páscoa já acabou Uai, mas os ovos ainda não Vamos aproveitar É muito grande Olha o tamanho do ovo dela Olha o meu Olha Da base Da base Olha isso Olha a diferença É, gente Então eu vou abrir o meu ovo De Páscoa Gente, isso aqui é muito ovo É o maior ovo de Páscoa Que eu já vi Caraca Na minha vida Ó Eu vou comer aqui o meu já de uma vez Pequenininho Olha o tamanho do meu ovinho E olha o tamanhozão do ovo dela Se você tem uma ideia A Nath nem aparece atrás do ovo dela É lindo Ovo tá até a cabeça dela Enfim, galera Eu vou comer o meu aqui já Porque não tem muito o que fazer Não O meu basicamente É isso E eu vou comer o meu, enfim E aí eu tive que partir, tá? Porque eu não vou conseguir comer Ah, não Tá que boa Eu te ajudo Não Não Pô, no pedaço Não Não Você não dividiu comigo nada E agora Hum Ó Nossa É uma partícula Você sente o gosto de avelã? Uhum Um gosto de hortelã? Não Hortelã não Avelã Tá Tá, muito bom Hum Você comeu o ovo inteiro, velho Eu tô precisando de água Vamos então lá Pra você tomar sua água Tomar um banho de novo Tomar um banho de novo Que vai precisar E aí depois a gente volta Para a janta Ah, galera Chegamos para a janta Eu acho que é uma pizza Pizza? Pode ser um prato de comida Hum Pode ser uma espirra Pode ser o que for Qualquer coisa é boa agora Vamos sortear Pra ver Quem vai sair com o quê Vamos lá Não olha Não olha Ai, meu Deus Vamos ver Pequeno Pequeno? Eu queria uma coisa grande de sal Não, isso foi bom Pequeno Porque dessa vez Eu quero comer uma coisa direito Entendeu? Eu quero comer uma coisa gigante Pra ficar bem cheio Encher minha barriga Ó, seguinte Você não desistiu E eu não desisti até agora Então assim Estamos firmes no desafio Tá bem de boa Você tá achando? Mais ou menos Galera, eu esqueci de falar com vocês Mas quem conseguir ficar o dia inteiro Comendo desse jeito Ganha mil reais Tá, então esse é o prêmio no final do vídeo Vamos comer? Preparar? Bora Produção, pode trazer nossa pizza Nossa lasanha O que for que você tiver preparado pra gente jantar Pro jantar nós vamos ter coraçãozinho E no seu caso um coração não tãozinho, né? Não, não, pera aí Isso é coração de boi? Aham De boi? Olha o tamanho desse coração Ai, que nojo Coração de verdade Gente, eu posso falar O meu ainda bem que foi pequeno Porque eu nem gosto de coraçãozinho E isso é coraçãozinho de galinha? Galinha Ah, por isso que ele é pequenininho desse jeito O meu é um coraçãozinho Eu não gosto Eu vou comer forçada Mas eu não vou desistir Porque o meu é pequeno, né? Então tá bem de boa E é isso Meu Deus do céu Bem tranquilo Ai, o cheiro Olha o cheiro Não, eu... Cheiro de boi De coração de boi Meu Deus do céu Olha isso embaixo, galera Olha isso Deixa eu ver Eu tô lambendo um coração, velho Produção, eu sinto muito Eu desisto Quê? Eu desisto Eu desisto, eu desisto Você vai desistir? Eu não tô aguentando Amor, como que como um coração de boi desse tal? Esse negócio é pesado, velho Vê se você tem coragem com um negócio desse Ai, por mil reais eu faria um esforço Não É verdade Eu ganhei mil reais Ah, meu Deus do céu Galera, eu não vou conseguir Eu sinto muito Eu não consigo comer isso aqui desse jeito Peraí que eu vou lá buscar seu dinheiro Amor Tava esperando Tava esperando Tá aqui o cartão Pode usar à vontade Obrigada É, gasta só mil reais no cartão, por favor Não gasta mais do que isso Eu acho que esse aqui também tá cheirando ruim E eu tenho mil reais pra gastar Eu acho que eu tô indo ali Gastar meus mil reais E tchau pra você Tchau, galera Oi, galera Vocês tão aí Fiquei sozinho Com um coração Eu espero que vocês tenham curtido esse desafio Se você quiser que eu traga mais como esse Deixa bastante like E comenta assim Quero mais um desafio como esse Fechou? Vou dar um coração em alguns comentários de vocês Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto E tchau Tchau